Hut, hut, Pizza Hut Segunda e quinta, happy hour é aqui Shop e entrada em dobro pra galera repetir Terça e quarta, mal espero chegar Na pizza em dobro eu vou me acabar O almoço tem todo dia Na medida, na cidade não tem melhor pedida Hut, hut, Pizza Hut Hut, hut, Pizza Hut Praça do Sol e Marista 4002-4003